Hoje vamos colocar o nosso Orange P-Lit em um case. Na verdade eu não tenho o case dele, mas eu tenho um outro case do Orange P-1. Como eles são praticamente iguais, vamos ver se eu consigo colocar, adaptar e vamos ver se vai dar certo. Como já falei em outros vídeos, nunca é perfeitinho, não é matematicamente a 100%. Então ao invés de forçar, vamos dar uma desgastadinha aqui, que aí ele vai entrar. Agora foi. Encaixou aqui. Encaixou até lá embaixo. Encaixadinho, encaixadinhas. Vamos puxar a antena para cá. Com cuidado. Quero que ela funcione pelo menos até o primeiro teste. Repara que aqui o plug da fonte não está encaixando direito. Vamos lá. Já desgastei um pouquinho aqui na lateral. Vamos desgastar em cima agora. E aí está o nosso Orange P-Lit. E aí está o nosso Orange P-Lit. Vamos ver. 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 OK. Aqui comparando com o Orange P-Lit tem o case aqui também. É o contrário, o preto aqui e o preto no lítio em baixo. Esse aqui ele vem com essas aletinhas laterais, se você quiser fazer um apoiozinho, vou colocar um pézinho para ele ficar grudado aqui para poder ventilar. É isso aí, vamos botar ele a testes. . 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 A CIDADE NO BRASIL